Programa Metafísica da Saúde e Cromoterapia com Val Capeli Olá, boa noite. Como você está? Eu aqui, disposto a falar para você sobre Metafísica da Saúde. O que você precisa fazer para melhorar a sua condição física e também de vida, a sua experiência existencial. É a Metafísica da Saúde que vem ao ar pela Vibe Mundial ao vivo, direto aqui dos nossos estúdios da Avenida Paulista. É, exatamente 18h31, olha só, parece aqueles locutores, né, Tomás, da Rádio FM da madrugada, 18h31. A voz desce como um mel no suave, I love you. Pronto, estragou tudo, Val Capeli. Que bom estar com você, deliciosamente, Metafísica e Cromoterapia, desfilando nas ondas da Vibe Mundial. Eu só consigo interagir com você ao vivo. Estou aqui no Insta, também no Face, no YouTube e nas ondas da Mundial é onde eu me manifesto intensamente. O telefone do ouvinte que eu consigo interagir com você é ao vivo aqui no estúdio, você liga 11, São Paulo, 31710221. A primeira voz é a do Tomás, alô. Depois vem o Val Capeli, uma voz fraquinha. Mais conteúdo metafísico, tirando de letra. As linhas abertas, olha só, 32624490. E nessa quinta-feira ainda, janeiro, olha só, você volta para casa, claro, de volta ao seu lar, onde o relacionamento se dá com seus entes queridos, deliciosamente. Sabe que seu potencial relacional ou seu potencial afetivo manifesto no relacionamento refere-se aos nossos rins. É verdade. A condição renal sua, metafisicamente é regido pelo seu potencial de relacionamento, de harmonizar os laços, de interagir com as pessoas. Quem interage bem, consegue integrar o sentimento com as pessoas queridas, tem saúde renal. Metafisicamente falando, tá, gente? Claro que você precisa observar os rins, acompanhar o estado dele e tudo mais. E quando existe uma somatização física, requer um cuidado físico, medicamentoso, clínico, sempre. Mas metafísica da saúde, a gente levanta uma competência do ser que rege a saúde renal, que é exatamente a capacidade de se relacionar. Tá bem no relacionamento? No amor, aninhando, nos laços, gostoso. Seus rins agradecem. Ao vivo, então, com você na linha 31710221, tem um ouvinte. Boa noite. Oi, boa noite. Prazer. Prazer também. Falo com quem? Olha, Val, já falei com você e agora há pouco que falou as linhas estão abertas. Eu falei, eu vou tentar. É hoje. É hoje. Prato, não adeus. Maravilha. É, eu, eu dei entrada no, 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 eu sou muito ansiosa aguardando, né? No, do LOW, acho que esse eu consigo, no INSS. Certo. Eu tô aguardando. É bom pensar numa cor e meu filho também, que tá com problema de saúde, ele tá tratando. Ele tem esofagite, pangastrite. Perfeito. Que cor que eu poderia mentalizar pra saúde dele? Vamos lá. Você poderia me falar? Vamos começar pela dele. Você quer ouvir no ar, então? Eu passo ao vivo, tá bom? Fica acompanhando. Eu ouço aqui, eu fico ouvindo ou desligo, você fala no ar? Desliga, eu falo no ar, que assim uma outra pessoa pode ligar em seguida, tá bom, querida? Tá bom, Val. Obrigada, viu, pela tua atenção, meu querido. Vamos lá, olha só. Quanto a teu filho, o verde e o azul pra essa alteração estomacal dele, tá? O azul é mais importante, tá? Então pode tomar, por exemplo, água solarizada azul. Ele pega um vidro transparente, né, um litro de vidro transparente, envolve o celofane azul, enche d'água, tampa, leva ao sol, deixa lá uma, duas, três horas, meio-dia no sol. Deixa eu tomar só a vontade. Tirou do sol essa água, pode trocar ela de recipiente, pode até refrigerar na geladeira, não pode congelar, mas refrigerar na geladeira e a água que ele toma, tá solarizada, tá? Muito saudável, principalmente com o azul. Se você tiver uma lâmpada azul, faz um banho de luz azul na região do estômago, tá? E também o verde, se tiver o verde, melhor. Então verde e azul são duas cores, sendo azul o mais importante. Cinco minutos de cada cor banhando essa região abdominal do estômago ajuda. Você tem luz colorida, você tem água solarizada. E um terceiro método é você visualizar a cor verde e depois azul na própria região estomacal, tá? Então ele próprio visualizaria. Agora, quanto a essa questão sua, dei entrada nos papéis, estou aguardando que venha o meu direito. Primeiro vamos ter uma atitude. Você merece? Fez a tua parte na sociedade? Participou com sua colaboração, seu trabalho? É de direito, fruto do empenho, dedicação? É certeza o resultado e o fim bom. Então essa atitude de pertencimento, de merecimento. Eu mereço. É um direito conquistado, é uma condição adquirida. É uma conquista por uma colaboração e execução no trabalho. Cor para isso, laranja. Visualiza um laranja, visualiza, mentaliza e tudo o que o laranja faz acontecer. O laranja promove a estima, faz com que a gente se sinta merecedor. O laranja dinamiza os processos, fazendo com que as coisas aconteçam. Então, visualizando a cor laranja, tá bom? Excelente. Tem mais alguém na linha? 3171-0221. E o 32624490 é a segunda linha. 11 São Paulo. Boa noite. Boa noite, Val. Tudo bem? Tudo. Eu falo com quem? Com a Kelly, de São Caetano. Kelly, um abraço carinhoso para a população de São Caetano. Pois não, Kelly? Val, eu nunca tive problema de rir em nada. E, de repente, me apareceram duas pedras no rim e uma no canal. Certo. E eu estou tendo muita cólica de rim e infecção de urina por causa disso. Perfeito, perfeito. Me fala uma coisa, como é que está o relacionamento? Começando, terminando, crise. Como é que está a sua vida amorosa, relacional, Kelly? Muito ruim, muito ruim. Só encontro enrosco. Isso. Esses enroscos, eles se multiplicam porque está cristalizado dentro de você essas tranqueiras relacionais. Não digo pessoas. Digo dificuldade de relacionamento, todo o acontecimento, tudo que se vê mal. É, repete sempre o mesmo padrão. Desculpa te interromper. É verdade. E esse padrão não são as pessoas que exatamente são assim. Você atrai as que são assim. Porque tem estigma em você. Assim como, Kelly, qual é o enrosco? Olha, estou para te contar que sempre que vou ser feliz, eis que a mesma situação aparece nos meus relacionamentos. Essa situação é bem o estigma que você tem sobre o relacionamento. Se você quiser até abrir, que tipo de confusão no relacionamento você atrai? São pessoas descompromissadas, que não querem nada. É um encontro assim, sem compromisso, que querem usar a pessoa, usam de mentiras, não usam da verdade, e acabam até iludindo, ludibriando pessoas que não são desonestas, sabe? Muito comum, infelizmente, no momento afetivo, as pessoas são mais físicas, de atração, sabe, buscam por relacionamentos circunstanciais, momentâneo, físico. Claro, não estou condenando. É muito comum, no sentido de que as coisas tenham acontecido muito fáceis nesse sentido. Aí entra uma coisa, Kelly, sabe? Quem é você no relacionamento? Que mulher é a Kelly? Como é que essa Kelly é? Você precisa definir bem quem é a Kelly no relacionamento. Que partido é a Kelly? Sabe? Quando a gente começa, Kelly, a atrair pessoas que não querem assumir o relacionamento, independente do que querem, como querem, mas não querem assumir, é porque às vezes a gente tem uma dificuldade que se eu amar, me entregar, eu posso sofrer. Pode dar errado, de repente algum trauma, algum sofrimento, e aí você diz, não, não vou também querer nada mais assim, quando se pintar, se eu for feliz, nada, eu vou ser infeliz, porque vai acabar, eu vou sofrer. Então, Kelly, eu queria chamar a atenção, depois você observar, assim, por que você evita ter relacionamento realmente profundo, daquele assim, bora nós, um pelo outro, vida fora, a vida é nossa, vamos caminhar vida dentro, eu e você. Qual o perigo nisso? Qual o risco que existe nisso, tá? Então, levanta essa questão com você. Uma outra, Kelly, que partido você é, que mulher você é, sabe? Quem você é no relacionamento, o que você tem a dar para uma pessoa que está com você, do tipo amizade, companheirismo, o que você tem a proporcionar, né? Que que ela é essa? Então, quando você vai elaborando, assim, de se sentir um partidão, mulherão, sabe? Uma pessoa super honesta, uma pessoa de caráter, olha, tem pessoas que vão ser especiais em minha vida, mas eu posso ser alguém muito especial na vida de outra, hein? Partidão, assumir esse lado, mulherão, não físico somente, claro que também cuida do corpite, o ótimo e tal, mas é mais que isso, é uma parceria, é um caráter, uma grande mulher. Quem tiver pronto para ter uma relação com uma grande mulher, sonodeou. Entende, querida? Esse astral emocional, fortaleça ele em você. Antes de você buscar com quem você vai estar, busca, assim, quem merece o partidão que você é. Tá bom. O astral, a cabeça, essa mulher cheia de vida, e trazendo você, captando pela voz, olha, uma voz, assim, motivada, uma presença participativa, eu só tenho pouco de você. Nós que estamos te ouvindo aqui nessa ligação que você faz ao vivo, os ouvintes que estão acompanhando, já deu para perceber a voz de uma Kelly, o Val Capelli, não tem problema no rim, mas olha, o relacionamento não vai legal, a coisa acontece assim, sabe? A gente já percebe uma Kelly, nossa, motivada, com brilho, cheia de vida. Eu diria, assim, que em termos de voz e de magnetismo, um mulherão, uma grande mulher, uma participação gostosa nas ondas da Vibe Mundial, no meu programa, na casa das pessoas, aquelas que estão de carro. Essa é a companhia da Kelly. A Kelly tem que se sentir essa pessoa, boa companhia. Quando você se sentir assim, Kelly, menina, cada partidão, olha, mulher, estou para te dizer que a coisa vai melhorar muito nesse aspecto. Chega de, está certo, as pessoas querem só o momento, procurem quem quer o momento, eu quero um relacionamento, não um momento. Essa atitude, essa definição, é isso que consolida o padrão relacional. Está bom, Kelly? Está bom, obrigada, viu, Val? Imagina, olha que astral gostoso, um beijo na alma, viu, Kelly? Outro, para você também, te adoro. É gostoso. Quase que saiu uma risada gostosa dela ali, gente. Então, você vê, não necessariamente todas as pessoas têm problema no rim, aliás, problema no relacionamento, terão problema no rim, tá? Não necessariamente terá essa questão. Por quê? Porque antes de ir no campo da somatização, nós podemos mudar o padrão. Nós alteramos esse padrão, mudamos o padrão. Então, veja, de repente, a gente está assim, eu estou mal na vida afetiva, não estou com um bom padrão, atraio encrenca, sofro, mas eu estou lidando com essas questões. Eu estou transformando, quando eu estava falando para a Kelly, tem que transformar uma coisa dentro dela, sabe, interiormente. E assim, ah, não é que não aparece ninguém. Quem merece estar comigo ainda não me encontrou, ainda não chegou, mas eu estou aqui disposta a proporcionar felicidade a alguém que quer um partido como eu no relacionamento. Isso não é para ser dito explicitamente, é para ser internalizado. Porque dito explicitamente, gente, é meio arrogante, eu sou gostosão, não sou partidão, não sei se você merece, ai meu Deus, é asqueroso. Por que as pessoas falam isso? Porque elas não sentem isso. Eu estou dizendo para que você se sinta assim, que dispensa você falar, tá? Então, não necessariamente, quem tem problema no relacionamento vai ter problema renal, porque vai se resolver na própria trajetória do relacionamento afetivo. Porém, quem tem problema renal, tá, traz problemas de relacionamento. Então, cálculo, por exemplo, são meus bloqueios, e a Kelly apresenta um bloqueio assim, se eu encontrar alguém que a relação é plena, qual é o perigo nisso? Porque cálculo renal é uma barreira que eu tenho de ser feliz, de me entregar no relacionamento. Então, ah, de repente é superficial, é o momento, não, eu vou realmente me permitir ser feliz. Porque primeiro eu acredito que eu mereço ser feliz. Depois eu acredito no meu caráter, no meu propósito e relacionamento, não é apenas o momento, é relacionamento. Olha o gostoso isso, né? Então, é um trocadilho. Relacionamento não é apenas o momento, é envolvimento, isso que eu estou disposta a viver, me entregar. Então, sem aquela barreira, vou amar, vou sofrer, vou me entregar e é momentâneo, não vale a pena, tudo de novo. Então, tira essas pedras do caminho, das suas crenças emocionais, esse paradigma que a gente tem no campo do relacionamento, para que você realmente atraia novos momentos e acaba sendo feliz. Então, quando somatiza o problema renal, é porque realmente o padrão está bem cristalizado. Estou aqui, ó, 3171 0221, disponível para você. Olá, boa noite. Boa noite. Boa noite. Eu falo com quem? Leonel. Como? É o Leonel, meu nome. Ah, Leonel. Ótimo. Pois não, Leonel, qual é a tua pergunta, querido? É, você está falando de casos de renal, assim que a moça perguntou também, é que eu já ouvi dizer o seguinte, que pessoas que têm algum tipo de cálculo renal também, dizem que são pessoas que têm dificuldade de chorar, porque dizem que aquelas lágrimas que a pessoa teve que chorar, ela cristaliza e vira isso daí também. Não sei se isso aí tem a ver, né, se faz sentido isso daí, é frio, nunca chora. E aí não tem lágrima, e essa lágrima cristaliza, se transforma nesse tipo de pedra aí também, né? Isso, ótimo, boa coisa. E aí eu tenho a atenção. Então, se eu tiver dificuldade de chorar e de repente assistir um desenho animado e chorar de dar risada, é o mesmo choro, né? Expor a emoção, soltar, eu coloco a respeito dessa colocação que você faz aqui, tem muito conteúdo, assim, é significativo, eu coloco alguma relação nesse sentido. Chorar é um ato de se libertar, e a pessoa está presa no sofrimento passado. Então, se ela se libertasse, seja chorando por consciência, seja rindo, então, não que as lágrimas não choradas cristalizam em cálculo renal. Essa pode até ser uma colocação, eu diria, é uma colocação, assim, romântica, bacana, filosófica até, né, Leonel? Mas, assim, o cálculo renal, ele é composto por um interior de, é proteico, o núcleo de um cálculo é proteína, tá? O que acontece? O que significa a proteína? Um componente de alguém, né, porque a proteína é muito comum na carne, um ser vivo e tal. Então, veja bem, um feito de alguém, alguém me fez algo, alguém me machucou muito no relacionamento, alguém me fez sofrer. E isso me deixou muito dura, tá? Muito duro, muito frio, ok? Então, o que me fizeram me tornou frio, tá? Nessa frieza minha, eu estigmatizo de que não vou me entregar, quando começar a viver outra relação, posso sofrer outra vez, vai aprontar qualquer hora, tô cismado. Então, é mais esse conjunto de crenças, de lembranças, de sofrimento, que não é necessariamente porque eu não chorei, mas porque eu guardei. Tá certo, Leonel, que se eu chorasse, eu derretesse em lágrima, escoava, mas o importante é escoar. Olha, aprendi com o sofrimento que essa pessoa me fez passar. Nunca mais outra vez. Agora, eu estou liberto desse traço ruim e agora sim estou pronto para ser feliz. Pronto. Eu tirei esse componente registrado. Tá claro, você entendeu, querido? Entendi, entendi. Então, quer dizer que esse negócio da pessoa que triste está ali, isso aí, talvez é o ponto de vista de alguém, né? Alguém que um vê o outro falar, o outro vê o outro falar, de repente não tem comprovação, né? É, mas assim, é uma maneira bastante romântica e filosófica de falar, as lágrimas não choradas cristalizaram em pedra nos rins. É filosófico, é, vamos dizer assim, romântico, mas tem o fundo, até que a metafísica está dizendo a mesma coisa, tá? Eu não desprendi, eu não me libertei. Por que eu não me libertei? Fiquei apegado, fiquei magoado, fiquei machucado e não chorei. Então, o fato de não ter chorado é porque está guardado, porque eu chorei lá. É, mas tem outra coisa também, se for olhar para o lado da medicina, o pessoal, se bobear, a gente tem que ter o vício de tomar água direto, né, também. Ajuda muito. Exatamente. Água, água com limão, a safra ajuda muito. E o que significa metafisicamente tomar água? Água é um componente que associa a sentimento, a alma, a experiência do ser. Então, absorva o puro do outro em você. Olha, um dia eu atendi um telefonema e me destrataram. Eu vou tomar água. Agora, o Leonel, é Leonel ou Leonir, me ajuda no teu nome, querido. É Leonel. Leonel. Agora o Leonel me liga e me traz um conteúdo que acrescenta. Quando eu tomo água, é como se eu me reabastecesse de pureza. Então, eu não fiquei preso naquela questão de quem me ligar vai me xingar, quem me ligar vai me contestar, quem me ligar vai brigar comigo. Eu atendi outras ligações, eu falei com outras pessoas, é como se eu tomasse mais água e isso me purificasse no sentido que as ligações vêm para compartilhar do tema, colaborar de alguma forma. Então, tomar água significa se reabastecer de experiências puras. E aquelas que eu deixo guardado de traumas, elas vão decantando, vão arrancando. E não necessariamente eu preciso chorar, mas eu preciso dar um novo significado, embeber novas experiências, fazer novas amizades, me permitir ser feliz outra vez. Está claro, Leonel? Está interessante, entendi. Dá um grande abraço a você, viu, querido? Obrigado. Valeu a colaboração, Leonel, é isso. E realmente colaborou, você viu que a colocação tem um fundamento, assim, quanto ao sentimento. É que quando a gente faz, olha, porque as lágrimas que não chorou, são elas que cristalizaram, a gente fala assim, emocionalmente, por eu não ter chorado, eu deixei guardado. Então, posso até dizer, num momento, às vezes eu até fico muito filosófico, né? As lágrimas não roladas ficaram guardadas e cristalizaram no meu rim, olha, segundo a metafísica da saúde. Sempre estou falando, segundo a filosofia, de uma maneira mais poética. Mas o que significa? Que isso está associado ao campo energético, à emoção. Quando eu faço a relação física, porque eu estudo a metafísica, nessa questão filosófica, poética, de significado, e caso ela com o físico. Quando você fala, tem um cálculo renal, tá? Esse cálculo renal, ele está causando algum efeito? Eu tenho ali o contexto, eu vou, qual é o cálculo renal do que ele é constituído? Aí eu associo, que tipo de vivência na vida causaria essa forma do meu corpo guardado? Ok, aí eu tenho isso guardado. Aí, como bem colocou a Kelly, né? Aí causa infecção. Por quê? Essa inflamação toda? Porque eu estou inflamada, eu estou guardando não a raiva, não é coisas ruins. Não, eu não estou colocando o meu amor para dar, eu não estou colocando o meu melhor na situação. Então, eu estou inchada, eu estou inflamada, eu estou com o meu amor guardado, com a minha afetividade guardada, com a minha ternura reprimida. Por isso que eu falei para a Kelly, nossa Kelly, que voz gostosa, que participação querida, que presença envolvente, porque isso é o padrão metafísico de desinchar. Que aí a gente tem o mau funcionamento renal e causa retenção de líquido. Quando eu estava aqui falando, Kelly, olha, a tua voz é bacana, envolvente. Nossa, você faz a diferença no carro das pessoas voltando para casa aqui no estúdio. Você toca as pessoas, tem uma coisa bonita. Até tocou o Leonel, falou, olha, então, Val Capelli, eu vi que se a gente não chora, a lágrima cristaliza. Despertou até o Leonel para ligar para a gente, para colaborar com o assunto. Você viu como você mexe? Por que isso? Porque você tem uma qualidade, você tem uma morosidade, um magnetismo. E a metafísica da saúde busca despertar isso, tirar isso. Então, quando eu disse assim, Kelly, põe esse magnetismo, essa sensualidade que você apresenta na voz, esse envolvimento nas suas relações, no seu envolvimento, ame mais, se entregue mais. Eu estava falando da retenção de líquido, para diminuir essa retenção, da inflamação renal, causado por uma barreira, que é o quê? Quando eu amei, eu sofri, quando eu me entreguei e me entreguei, doeu, e agora eu contenho e só aumento essa represa da minha qualidade. Como é bom a gente falar com você, a metafísica é uma lição de vida através do corpo. É uma consciência do ser através do organismo. E nós temos potenciais extraordinários. Eu gostaria de convidar você para um projeto que eu estou começando agora, que é o Metafísica da Saúde e Sistema Respiratório. Do nascimento até os ossos. São dez meses de curso. As aulas são deliciosas. Acontece, hoje eu fiz a aula, por exemplo, dos órgãos do sentido, a pele, o tato, nesse curso da Metafísica da Saúde dos Ógãos do Sentido. Que eu acho que dá para você entrar ainda, que são algumas aulas que estão em andamento, e ele fica no ar, fica nas nuvens, você acessa. Sabe que o Metafísica da Saúde é online agora. Nós vamos fazer depois vagas ao vivo. Então você se inscreve, depois vão abrir vagas ao vivo. Ia ser agora em fevereiro, já começaram com alguns lugares ao vivo. Como teve essa nova onda de distanciamento também, para prevenir, nós estamos colocando ele inicialmente online, e depois vamos abrir alguns lugares para quem está no curso. Mas é assim, toda semana, toda terça-feira é uma aula. Começa a terça próxima, gente. Maravilhoso. Próxima não. A outra, enfim, Metafísica da Saúde, comigo, Val Capelli. Uma aula por semana. A gente fala do nascimento, fossas nasais, o potencial da gente se envolver com as situações e se jogar no ambiente. Fossas nasais, características de saúde do nariz. Depois gripe, rinite, sinusite, a gente vai compreender as causas emocionais da alergia. É muito gostoso, gente. E olha, a gente aprende, a gente se envolve, é tudo de bom, vale a pena. É comigo as aulas, a gente troca online pela plataforma Zoom. Sensacional. A gente está com a Metafísica dos Órgãos do Sentido, mais de 80 pessoas fazendo online com a gente. Hoje foi o final do tato da pele e, assim, o câncer de pele. Qual a mudança de padrão na visão metafísica da saúde para você ajudar a se curar? Cada aula, a próxima aula vai ser o paladar, né? Tudo sobre o paladar. Quem gosta de doce, salgado, azedo, amargo, né? O Mami, que é um quinto paladar, sensacional. Foi a metafísica desse sabor. Que tipo de situação você aprecia para gostar mais doce, de açúcar, salgado, azedo, amargo? Ai, sensacional, gente. É uma lição de vida e gostosa, divertida, envolvente. Então, você participa ao vivo, online, e assiste depois, quantas vezes quiser. Um projeto incrível. Então, convido você a entrar no nosso site www.valcapelli.com A fazer um contato com o Espaço Integração Ananda 5072-6448 Depois fala por WhatsApp. 5072-6448 Fale com a gente por WhatsApp, tá? Vale muito a pena. Você liga lá, pega o número do WhatsApp e já fala com a gente. Ou pelas redes sociais, né, gente? Estamos aí ligados em você, que se liga em nós. Beijo na alma. Até o próximo programa. Comigo, Val Capelli. Metafísica da saúde. De cromoterapia. Ha, 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 ha.